Não adianta mais tentar se esconder Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Amor, vem cá, me dê a mão Você é a dona da minha paixão Alguma coisa acontece aqui dentro de mim Meu coração dispara quando eu te vejo sim Cabelo solto, despenteado Acho que eu estou completamente apaixonado Minha cabeça gira, o tempo não passa Sem você comigo a vida é tão sem graça Tu é tão vazio, nada tem razão Me dá seu coração Não adianta mais tentar se esconder Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Amor, vem cá, me dê a mão Você é a dona da minha paixão Alguma coisa acontece aqui dentro de mim Meu coração dispara quando eu te vejo sim Cabelo solto, despenteado Acho que eu estou completamente apaixonado Minha cabeça gira, o tempo não passa Sem você comigo a vida é tão sem graça Tudo é tão vazio, nada tem razão Me dá seu coração Não adianta mais tentar se esconder Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Amor, vem cá, me dê a mão Você é a dona da minha paixão Não adianta mais tentar se esconder Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Amor, vem cá, me dê a mão Você é a dona da minha paixão Não adianta mais tentar se esconder Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Amor, vem cá, me dê a mão Você é a dona da minha paixão Você é a dona da minha paixão Você é a dona da minha paixão O pedido de vocês é uma ordem